Cá estou eu novamente no Alsace Tower Defense, porque o torneio está sendo finalizado e eu precisei correr atrás de mais dano. Saiu um novo layout de onde colocar os personagens dentro do mapa, e assim eu consegui estar coletando mais dano. Então se liguem aqui, olhem só, a galera está conseguindo pegar 7 trilhões de damage, irmão. Isso é muita coisa, os caras são muito pro player, de verdade, eu não sei como que eles fazem isso aqui não. Mas enfim, eu estou com 6 mil pontos, eu estou fora do top global, infelizmente, mas nesse torneio aqui eu nem joguei tanto, para falar a verdade. Foi o que menos joguei, cara, foi o que menos joguei. Mas enfim, eu consegui pegar ainda agora aqui o primeiro local, meu local aqui está bem tranquilo, só que tem o Fortnite God 021 aqui. Esse cara aqui é pro player, ele é pro player, ele vai estar me passando e eu estou com medo dele. Ele também faz vídeo, então eu estou com um gringo aqui que tem potencial para me passar. E cara, eu só vou tentar aqui mais uma vez, tentar pegar esses 7 trilhões de damage aí. Eu estava atrás do... Tá, eu estava aqui acho que na frente ou atrás do Fortnite e agora eu fui pro primeiro local. Só que esse aqui, cara, eu tenho certeza que alguém pode estar me passando a qualquer instante. Então não é muito seguro eu permanecer com isto. Eu queria pelo menos pegar 7 trilhões, só que eu não sou muito bom nisso não, cara. Mas enfim, fazer o que, né? Vamos estar fazendo aqui a partida e eu vou estar mostrando pra vocês esse layout novo. O início aqui é padrão, não tem nenhum diferencial. Só fico aqui dando aquela farmada com o God 021, vou até botar um Griff. Já pra gente não estar morrendo daqui a pouco, mas acho que o God 021 aqui consegue segurar por um instante. Nossa, mas essa acelerada aqui está loucão. Vou colocar um Griff. Viu? Isso aqui já é diferente dos outros. Vou estar colocando aqui também dinheiro no polvo, boa, isso só bora. Bom, agora basicamente é só a gente farmar até vir o Spawn Refull e tudo mais. O Spawn Refull está vindo aqui, eu não vou me preocupar agora, eu vou estar farmando. Porque aqui a gente tem o Griff que tem uma range bem boa. Então não é prioridade. Pronto, estou aqui com o Speedwagon, está feito. Agora a gente tem que estar colocando aqui o polvo. Normalmente tem o Spawn Refull na 11, eu não sei se isso está muito certo porque o pessoal não mostra no vídeo. Mas enfim, é isso aí que acontece. E as coisas interessantes aqui para vocês estarem sabendo antes da gente estar fazendo. Que é melhor explicar logo agora do que depois. A gente vai estar coletando polvo só na 52, tá bom? Só na 52, literalmente. E lá para 42, 43 a gente começa a estar fazendo a questão do buff, ou melhor, do TS manual, tá bom? Isso é mais importante para vocês estarem lembrando. Bom, agora o posicionamento dos Griff é para cá. É onde o pessoal está utilizando agora. Vocês vão ter aí um tempo para estar fazendo, né? Coloca os Griff aí. A gente vai estar colocando agora os Gojo aqui também. 4 em cima, 3 embaixo e 1 fica com a gente, né? Literalmente é isso. O Luffy, a gente vai estar colocando ele aqui, ó. Na pontinha. Coisa linda. Agora a gente vai estar aumentando aqui o show, galera. Pronto, colocamos ele. Não temos mais nenhum problema de DPS. Vamos estar colocando aqui também, para atacar o Wii. São 3 cliques, levanta o mouse e desce, para você não ter problema com bug e no Wii. E você vai estar fazendo a mesma coisa no Wii, como de costume, né? Ah, e a parada diferente que eu acabei até esquecendo, é que você utiliza a Orb Fogo, tá? Nesse layout. Antigamente a gente utilizava a Orb de Range, né? Isso aqui é diferente. Até porque a gente do Gojo já fica bem alta aqui, por conta do mapa ser pequeno e também por conta da T-Merlin, né? Agora eu vou estar colocando aqui a S-Merlin. Show, vou estar tudo colocando aqui. E vamos fazer logo esse buff. Eu gosto de estar fazendo o buff logo, porque eu já me livro dele. E aqui vai estar vindo outra S-Merlin aqui atrás, ó. Você coloca a S-Merlin aqui em volta dessa rocha. Beleza. Bom, basicamente a gente já colocou tudo, né? E vai ser o seguinte. A gente vai estar colocando esse upgrade aqui no Luffy, tá? 1.86 milhões. E depois a gente coloca aqui o... O upgrade da Merlin, no qual ela fica full Aoi, que é importante também. E depois disso a gente coloca aqui no Falcon, no Griff. Pronto, já posso estar fazendo aqui o buff. Tá linda? Pronto, o buff tá feito. Agora deixa eu estar colocando aqui o upgrade no Gojo, né? Pra gente ter o time stop já preparado. Pronto, já coloquei todos aqui. Sem nenhum problema, vou estar vendendo esse Gojo aqui. Vou colocar aqui o upgrade 25 na Merlin. Aqui eu vou estar colocando os Griff com Slow já e com Híbrido. Só pra adiantar um pouco. Uma coisa que eu vou fazer agora, eu vou esperar pra estar colocando o upgrade no Luffy. Vai ser importante. O upgrade aqui no Luffy é maravilhoso. Esse upgrade tem que estar vindo antes de você estar pegando o dinheiro no povo, tá? Pronto, tá lá. Colocamos aqui. Deixa eu estar colocando o Wiki. Pelo amor de Deus pra estar atacando todo mundo. Bem, agora deixa eu estar colocando aqui o upgrade stand-by. Ah, não tenho dinheiro. Inclusive eu tenho que estar colocando esses outros upgrades, né? Já estão todos. E galera, o pessoal utiliza bastante esse negócio de stand-by, tá? Só que eu ainda não sei muito bem como funciona. Eu nunca tive as chances de estar utilizando de uma forma em que eu não fico pressionado dentro do torneio. Eu tenho que estar testando isso, pois me ajudaria bastante, tá? Eu vou estar começando aqui a usar o TS agora. Basicamente a gente tem que estar ficando nesse TS aqui até a gente ficar na WIV-52. Brincadeira, né? Na WIV-42 a gente tem que estar começando o manual. Então foco. Bom, nesse TS eu vou vir aqui e vou estar colocando o upgrade. Pronto, beleza. Agora vamos aí. Vamos derrotar todo mundo. Bom, agora basicamente a gente fica esperando. Acho que vai dar tudo certo. Espero que dê. WIV-37. Vamos lá. Nossa, imagina eu consigo pegar 7 trilhões no... Não, 7 trilhões eu já peguei, né? 7.8, olha. Eu odeio o mapa que tem buraco. Poxa, toda hora eu fico caindo. Tá lá, WIV-41. Já vamos preparar aqui o buff manual. Buff manual não, né? O time stop manual. Vamos começar a juntar esse negócio aí que vai dar certo. Agora é aquilo, né? Espero que realmente dê certo. Senão eu vou ficar chateado. Juntar esses personagens aí. WIV-44. Só na 52 que a gente pega o povo. Tranquilo, vamos lá. Eu acho o meu TS bem runzinho, de verdade. É uma coisa que eu tenho que estar melhorando dentro do jogo, é isso. Ó, WIV-48, hein? Preparem, que daqui a pouco tem. 19. Tá pegando agora fazer esse TS aqui, ó. Beleza, tá feito. WIV-50. Eu gosto de ficar aqui em cima pra pegar a visão. Ou... WIV-51. Não, vamos tá pegando dinheiro, hein? Vamos tá pegando dinheiro, hein? Preparem. WIV-52. Pra começar a verdadeira gameplay. Pronto, tudo bem rápido. Pega dinheiro. Pronto. Upgrade. Upgrade, tá? Agora aqui a gente tem que estar dando aqueles Upgrades. Agora, Upgrade basicamente só no Griff, tá? Eu acho que eu dei um Upgrade aqui errado, mas... Bom, espero que dê tudo certo a partir de agora. Confiante. E é isso. Uma coisa aqui, eu acho que eu só não tô enganado. Eu esqueci de estar tirando a webcam novamente, né? Nossa. Eu tô muito... Eu sempre esqueço de estar tirando a webcam. Eu não acredito numa coisa dessa. Eu sempre esqueço, galera. E vocês não conseguem estar vendo a total gameplay do poder magnífico. Mas tamo com 2 trilhões. Beleza? Tamo com 2 trilhões. Quase chegando a 3 trilhões. E só vamos. Não, eu tô achando que isso aqui eu não vou estar dando Upgrade. Será que eu consegui fazer o Time Stop aqui? Consegui. Boa. Agora a gente vem aqui. Prepara o Luffy. Andando. Liberação. Boa. Volta aqui no Gojo. Já prepara pra estar ativando ele. Boa. Ativamos o Gojo. Nossa, o Time Corretíssimo. Boa, galera. Tamo aqui. Tamo indo. Tamo conseguindo fazer. Tamo conseguindo fazer, hein? Vai dar bom. Vai dar bom. Confiança que vai dar bom dessa vez. Boa. Tamo fazendo tudo correto. Tamo fazendo tudo correto. Vamos lá. 3 trilhões. Nossa, acho que não vai dar não. Boa. Agora a gente vai fazer o Gojo daqui. Junta. Vamos juntar. Agora tem que juntar. Agora vamos juntando esse negócio. Boa. Tamo. Vamos lá que vai dar bom. Vamos lá que vai dar bom, hein? Tô com 4 trilhões. Tô com 4 trilhões. Ah, cara. Eu tô muito triste que eu esqueci de tá tirando a tela. Beleza? Cara, eu acho que a nossa junção tá muito boa. Não tem um total absoluto certeza, né? Ah, mas passou. Passou o bonecão. Hum, tá indo muito rápido. Perdemos o dano. Beleza? Juntamos aqui. Vamos. Juntar os bonecos. Beleza? Juntamos aqui. Vamos juntar mais. Vamos, 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 vamos. Parfú tá passando. Parfú, parfú. Boa. Galera, 5 trilhões. Ah, não vai dar, cara. Eu não vou conseguir passar meu damage. Eu não acho que eu vou conseguir. Paralisamos aqui de novo. Confiança que vai dar certo. Confiança que vai dar certo. Acho que não vai dar certo não, mano. O bonecão aqui passou muito rápido. Passou muito ligeiro. Ele vai bater a cabeça ali. Ah, não deu. Puts, grila, galera. Não deu. Cara, eu sou muito ruim de TS. Sério. Mas eu acho que eu tô colocando o TS muito atrás. E isso aí tá fazendo com que os personagens passem. Então, eu acho que eu tô... Tem que atrasar o TS. Colocar mais pra trás, entende? Porque eu tô vendo que quem tá vindo pra trás e tá indo pra frente... É... Tá me matando. E isso é uma questão. Não pode estar acontecendo. Eu tô pensando em juntar muito. E aí tá dando errado. Tá andando demais a fileira, entende? Então, eu tenho que adiantar um pouco mais. Né? Acho que nem eu amentei o meu dano. Tá a mesma coisa. Mas enfim. Acho que eu não vou ficar tentando mais, não. Se eu pegar aqui top 1, peguei. Se eu não pegar, não peguei também. Ah, cara. Meu TS tá me trolando muito. Eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que melhorar isso. Obrigado.